Gente, eu tava aqui, encontrei esses gatos caçadores, os gatos caçando aqui no mato Ih, que gosto, gente, aqui, olha só onde tá Vou mostrar pra vocês aqui, olha só Nada de sinal de casa por perto, olha E é onde tá eles aqui, olha, caçando os gatos Tiga, amigo, tiga, tiga Olha, é um casal de gatos caçadores aqui no mato Aqui nasce no mato, se cria Aí, olha eles aí, olha Tiga Olha eles aí, gente, olha, os gatos caçadores Chega, amigo, chega Chega, pichando Chega Caçando ali no mato Olha aí, gente, olha, gosta de caçar, olha Chega, pichando, chega Traz esse espaço preto aí passando, eles já tá de caçar aqui os bichinhos A gente tá mostrando aqui, olha, lugar aqui top, não tem casa não, gente, de verdade Eles tem um caçando aqui, olha Sentado no mato ali, olha Deixa eu ver se eu vejo eles aqui de perto Sentado aqui nessa moita de ortiga aí, olha Esse bichinho aqui, olha, o cansanção branco Isso aqui é o maior remédio da coluna, esse cansanção branco aí, olha Você fazer o chá do miolo Pra curar a coluna Acaba pra tá aleijado da coluna No chá do cansanção branco, do miolo do cansanção branco Acaba fica bom na hora Da coluna dos pinhaços, né E os gatos entraram aqui, gente, olha Olha aí, ó Partido de cansanção Eu acho que eles tão caçando Não tem casa por perto aqui, não, gente, olha Encontrei esses gatinhos aqui caçando Eu digo, vou resistar e mostrar pra vocês aqui no nosso canal oficial Entraram aqui, não dá pra ver mais de jeito nenhum, danado Se encantaram mesmo os gatos Os gatinhos aqui Um casalzinho de gatos, gente, tá aqui Eu digo, vou fazer esse registrozinho pra mostrar pra galera aqui, olha Forte abraço, gente Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Valeu, galera, é nóis Valeu, galera, é nóis